gestão em foco um papo com o empresário contábil o projeto gestão em foco de hoje nós vamos falar de tecnologia para o empresário contábil tecnologia para expandir os seus negócios e tecnologia para entrega dos seus resultados precisamos colocar que a tecnologia não é um custo tecnologia é um investimento e você empresário precisa investir em tecnologia para ter as suas entregas o seu resultado a contento no tempo certo a dica de hoje é que você procure no mercado ferramentas tecnológicas que venham a lhe ajudar e a favorecer o seu negócio CRC-MG foco no que conta inovar para evoluir